Quer comprar para os seus filhos no preço de atacado ou você é revendedor e precisa de uma única numeração? Chegou a reposição dos kits de tamanho único. E como funciona? Você vai levar cinco conjuntos no mesmo tamanho no preço de atacado. Esse kit é composto por conjuntos das marcas Elia e Malve. São cinco conjuntos completamente diferentes, não repete modelo. A gente vai ter dois modelos em regata e três modelos em camiseta. Os modelos vão ter bermudas em moletinho, são de extrema qualidade para vocês e você vai ficar de boca aberta quando eu te contar o preço. As peças vão ter bermudas em moletinho estampadas e lisas e o legal é que dá para você combinar as bermudas aí entre as camisetas e vice-versa, fazer a troca dos produtos. Esse kit do quatro, seis ou oito, você escolhe o tamanho na hora de comprar, sai por apenas R$199,50 os cinco conjuntos. Você corre para garantir o seu kit com a referência da tela, porque os kits de tamanho único são de quantidades limitadas e esgotam rápido.